Beleza galera, vamos lá, já correr direto, já vamos domar ele cara, ele vai comer o que? Um aqui bolso? Um aqui bolso? Ah, oxe, como? Nossa! Ah mano, como é que eu morri debaixo da água cara? Opa, salve, salve galera, beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui galera de Arque Ômega E olha só, estou aqui lado a lado com o Grandedra, mano, nosso... Opa, e aí, beleza? Nossa, galera, a gente acabou de gravar um vídeo de insano aqui pro Andrew pra domar um Unique, não vou dar spoiler nenhum cara E olha, apareceu um Unique aqui galera, que eu consigo domar, que ele é um basic e o Andrew me recomendou domar ele Ele tá bem ali galera, escondidinho ali cara, não dá pra ver ele aqui ó, ele tá, já vocês estão vendo ali galera, um Rock Drake mano Ele é muito insano, e a gente vai domar ele hoje galera, e vamos completamente farmar galera, exatamente, cumpriu o prometido O vídeo de hoje vai ser mais ou menos, vai ser basicamente farm e vamos domar esse Unique de brinde cara, porque é uma oportunidade única, como se fala Então, vamos que vamos galera, vamos domar esse bicho insano cara, ele, será que ele desmaia com o Flash padrão né? É isso aí Sim, padrão, não precisa mais nada É, eu tenho um Flash aqui galera, Godlike, então, vamos lá, padrãozinha, eu vou dar um tiro daqui, eu acho que eu consegui acertar ele cara Não é possível ter uma mira mais ou menos né? Toma Caraca não, foi? Caraca nem Ah, pegou? Nossa, não, não Não, eu não entendi, o que é que foi isso ali? Pegou Olha, ele tá vindo? É, então pegou Nossa Caraca, olha lá Toma Opa Opa, eu não tô vendo o teu poder por causa do Steel Ele tá, aqui fora dá pra ver, ele tá com 66 mil Boa, vai desmaiar É isso aí Acho que só mais um É, precisa de mais um? Mais uma só, mais uma só Beleza, olha só galera, foi rápido Caraca, minha mira tá tão top Então né? Caraca Toma mano Mostra Ah mano, só foi pra lá que eu errei o tiro Ele tá girando velho Oxe, para mano Mano, o hitbox dele é esquisito cara Eu acerto nele e não ponto Aham Aí agora foi Ah, porra Aí sim hein Aí, foi Muito bom Da hora Ah, eu entrei Beleza galera, vamos lá, já correr direto Já vamos domar ele Já vamos domar ele cara Tem aqui, ele vai comer o que? Um aqui, Boa só Um aqui, Boa Ah, oxe, como? Nossa Ah mano Como é que eu morro debaixo d'água cara? Tá Que bom que tem uma cama aqui do lado galera Vamos nascer aqui e vamos Vamos completar e pegar aqui nossos itens né Boa Vamos lá de novo né Não morre mano Ah, eu não entendi porque eu morri cara Sério Beleza Oxe Nossa Oh mano, que é isso cara? Tá, eu não entendi cara Não é queda cara Eu tô tomando 3k de dano Não sei de que ali vai Nossa Nossa Nossa, nasce na base do Alan Não Olha, eu não vou descer mais pra aqui Vamos Vamos descer pra cá Vamos pra cá Não é possível Deu um pulão aqui, vamos ver se eu morro Ah Eu sei porquê Nossa Eu sei porquê, eu sei porquê O que é cara? O bicho, ele é volátil Ah Sabe o que é quase volátil quer dizer? Ah não Cara, não acredito mano Nossa Mas tem um esquema Cara Você tem que Comer uma poção de imortalidade Ah, entendi mano Galera, esse bichinho aqui eu domei no vídeo do Andrew galera Olha só Nossa Ele tava desmaiado ali cara Aí eu aproveitei Caraca É galera É Eu não sei nem pra que serve isso aqui É, mas é um único Nossa Então Ele é muito top Nossa, pode matar a sua jantar, se quiser Hum Vamos matar ela aqui Usando as habilidades né e tal Botão direito Botão direito não É X e C Ah, tá encodou Ah, tá Tá, vamos Nem precisou Caraca É galera Fortinho bichinho cara Vamos Vamos ir pra cá galera É o seguinte, olha Aham Vou ficar bem em cima dele aqui Aí quando eu descer dela Eu vou descer Pra cá e nele Ué Ele sumiu? Não, ele tá aí Ele tá aí É que meio que Você pega numa posição que não dá pra ver ele Ah, entendi Às vezes Tá Beleza Vou usar a poção e pular Usei É Pulei Caraca É agora Se não for agora não vai mano Vai mano Nossa, bugou Não mano Vai cara Abra o inventário É que você consegue Uma química só mano Vai Foi Caraca Nossa Aí sim Aí sim Beleza Top Grande Rock Drake Beleza galera Vamos então Agora Depois de farmar Vamos ver esse bicho insano Vamos fazer a cela dele Fazer um farm com ele Beleza galera Já temos aqui Todos os recursos Para fabricar A nossa cela de Rock Drake Vamos testar esse bichinho galera Vamos ver se ele é bom Cara Ele é nível baixo galera Eu nem vou vacilar muito Vou fazer um teste bem rápido Eu vou testar ele no O padrão Sem upar E depois eu vou upar Todos os pontos dele Igualmente eu Vou fazendo Em todos os vídeos É A maneira mais fácil Porque assim A gente evita até De perder a criatura Por falta de up Aí é Muito burrice Não Vamos aqui Para a cela dele Beleza Está aqui Aqui ó Sela de Dragão da Rocha Galera Muita gente Às vezes vai procurar Sela Digitar Sela Para aprender Nos engramos E ela não aparece É Simplesmente Porque a gente Quando vem nos engramos Fica aqui ativo Essa De De Aisle De Aisle Então A gente vem aqui E desativa Porque desativando ela Vai aparecer todos os engramos Tipo Se a gente pesquisar Com ela ativa Que é No caso Dragão da Rocha Não vai aparecer Não aparece nada É Tipo A gente se desativa E já vai aparecer aqui Porque no caso Ativando ela Vai aparecer tudo Somente da Do mapa A ilha Aí Então Fazendo assim Já resolve todo o problema Olha só galera Já começando aqui Nossa Ele é muito incrível Cara Rock Drake é um bicho Insano Cara Ele é muito da hora Olha isso Ele plana muito bem E quando a gente Quer ir para um local É só Tome Muito monstro Ele é incrível Vamos testar aqui O dano da mordida Dele Aqui tem um Esse aqui é fraquinho Vai dar Para matar de boa Olha Caraca 1600 Para um bicho nível baixo Cara Muito bom Nossa É realmente É bom mesmo É Ele não tem mais Nenhuma habilidade A não ser o X Aqui galera Vamos testar o que ele faz Aqui no X É Ele Só com veneno Ele explode um veneninho E ele fica dando aqui Uns hits de 600 de dano Cada hit Sim É Mais ou menos Porém galera Ele também é classe volátil Não é Andrew E tipo A classe volátil Ela dá dano Quando ele está dentro D'água Quando ele está na água Ele fica muito forte Ele dá dano Olha isso galera Vamos entrar aqui na água E Vamos ver aqui Essa questão do dano dele Estamos na água Nossa cara Ele bate Ele bate 3k de dano Mano Olha isso galera Olha só Mano Mata tudo que estiver perto Aham Faz insta Aí a gente só sai aqui Muito top cara Vai matando tudo que tem ao redor Muito top cara Olha isso Adeus peixinho Ah mas Aquela história Ele não pode só pisar na água Galera Ele tem que literalmente Melhor Entrou com o outro Tá bem tranquilo ali Grande Nossa Beleza Vamos entrar aqui galera Para ver o quanto Ele vai ficar forte Cara Olha ele tem bastante vida até Vamos olhar aqui Ah Ah tem um esqueminha galera É que a gente Só upa 88 pontos de dano E 88 pontos de HP né Sim Aham Senão o restante não adianta É Mas Isso no caso O quanto é só para boss Ou então para bicho normalmente É só para boss Para boss Assim Se você quiser enfrentar boss Você só upa isso né Ah entendi cara É Nesse quesito galera Vamos upar aqui nele É Normalmente Já que a gente não vai usar ele para boss Então vamos upar bastante vida aqui nele Sim Não vou bater 88 pontos de vida Porque eu acho que é exagero Ele está aqui com quase um milhão Aham Vamos deixar ele com um milhão de vida Beleza galera Já está aqui Fulpado O Ender me deu uma ajuda aqui Mas eu venho aqui Vamos ver Olha só galera Isso aqui Amantes dele Caraca Grande É velho Vamos testar o dano Naquele Bronto ali Vamos Olha só galera Vamos lá Aqui ó Deu uma porrada normal no Bronto Tá Vamos dar uma mordidinha aqui no Bronto galera Olha a potência dessa amantes galera Presta atenção ó Mordi 70 mil Aí o Bronto fugiu O que que é isso Bronto O Bronto está voando mano Não Caraca Vamos bater 3 vezes Beleza Errei Nossa caí Nossa tá muito bugado ele Vamos testar Caraca velho É de mim isso não É realmente Vamos tentar achar outra coisa Aham Tá esse Bronto vai morrer Sai Bronto Caraca ele tá vindo ainda Tá ele tá atrás Tá atrás de mim aqui Aham Achei um ômega aqui Ah mas ele é tanque esse ômega aqui Ah tanque Tá Aqui ó Mas esse aqui não vai receber todo esse dano Nossa Vamos procurar Olha esse esse Bronto aqui Olha aqui ó Ele trava aqui em mim Travou Tá boa 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 Vai Uma Uma Vai Opa Duas Três Vai lá Beleza Terceira porrada Pô Nossa Caraca Galera de 73 mil foi pra quase 4 cintos mano É muito roubado isso cara É velho Caraca Olha isso mano Vamos aqui usar agora a habilidade galera Olha Oxe Caraca 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 Nossa mano Galera Nossa ele mudou muito galera Com os pontos O Paz Olha isso Tá muito forte cara Aquele dedo Verdade hein Porque deve ter bônus de casal e banda aqui no meio dessas bichinhas É isso aí Vamos na água Cara Quero ver o dano que ele vai dar na água galera No Acho que ele vai ficar muito absurdo cara Beleza galera Olha só Já estamos aqui nadando Tem uns megalodons aqui Vamos chegar perto Olha isso Nossa Ele dá 73 mil de dano por hit cara Nossa Nossa eu vou nadando aqui cara E farmando essência Easy olha isso Caraca Mano não sobra nada perto dele mano E ele já vai farmando tudo também cara Ah não ele deixa os cortes Sim Ah 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 ele deixa os cortes Tá Menos mal mas Vai mano Reative Trilobiter Um stable Essa daqui ela não morre com o efeito dele cara Caraca esse pai ela é o mesmo efeito Mas na relativa não era o pastor Caraca eu não sei Bizarro Reative Ela não tá morrendo Ela tá Dá tipo É Dodge Dodge Aham Ah legal É Achamos um carro Galera É verdade É realmente Beleza Cara é galera Muito insano o bicho mano Realmente Ele por mais que seja nível baixo O bicho tem muito dano Olha isso cara Ih velho Caraca Oxe cara Eu matei um bicho aqui Eu ganhei um tec Em grama aprendido Hatch Hatch song Que isso cara Eu ganho um Ai que isso Não Barulho Tá E dropou um Omega soul Cadê Aham Deixa eu ver aqui Omega soul Tá Era um omega Searing Ok Beleza Vamos embora aqui Vamos continuar Dando uma farmadinha bem básica galera Vamos procurar um bicho topo aqui pra matar Tô confiante galera Tô confiante que o bicho aqui é insano Olha isso cara Ah mano é muito topo esse negócio dele que vai bater na parede aqui Sim cara Velho esse bicho aí é muito absurdo É Olha tem um parasauro aqui Um beta comet É hit kill cara Nossa é muito topo e muito forte cara Dino mais forte da base Aham Caraca Com certeza velho É eu não sei aquele só lá cara Mas eu acho que esse aqui vai ser bem mais forte É você pode testar aquele solar hein As habilidades deles é muito louco Ah é realmente galera Vamos testar também o solar galera A gente domou no vídeo do Ender tá É só explicando Esse aqui é no meu E domei esse solar lá no vídeo dele galera Tá muito top o vídeo dele Eu fui ajudar ele galera A dar uns spawn de unix E esse da Aquele Tava lá batendo sopa Ninguém queria o bichinho Aí eu domei ele Ah o cara controlou minha mente Não Beleza galera Estamos aqui de volta na base Vamos deixar o bichão aqui cara Olha que top mano Ele é muito Ele é muito bonito Ele é muito bonito E vamos aqui Já pegar aqui Nosso solar galera Olha só É um mosquitinho mano Galera é um Titanomirma Gigante Mas vamos lá Vamos ver aqui O que ela bate galera Olha só Na mordidinha Ai aqui é um ômega Puts Cuidado Ômega alemão Caraca Cuidado Ó Ômega Storms Nível 150 Como é o nome desse bichinho aqui Cara Trodom Eita É Daorinha ele galera Vamos testar aqui Outra criatura Primeiro Aí daqui a pouco A gente upa ela E vê Quanto ela vai evoluir Olha Ela bate 2700 Na mordida galera Beleza A habilidade dela Ela tem um C Ela Joga os meteoros Do céu Aqui cara Cada meteoros Dá quase Praticamente 700 de dano E deixa os bichos Pegando fogo Olha isso Muito da hora Cara Mano Tem uns mega neuro Aqui minha tabla Ah mega neuro E também tem um X Galera Vamos testar o X dela Olha isso O X ela Cria um sol Queima tudo ao redor Olha isso É muito forte Esse daí Caraca Ela detona demais Poxa O que é isso Eu to pegando fogo Por que Não entendi Caraca Galera Eu to pegando fogo Bicho Não O que é isso Cara Por que ela to pegando Esse fogo todo Eu não entendi Ela não ta tomando Só ta em chamas Aqui Muito insano Parou Oxe Eu não entendi Beleza galera Vamos aqui Opa Achei você Caraca Grande Vamos upar ela aqui Rapidão galera Vou upar aqui Ela é muito lentinha O que é isso Cara Você jogou pra trás Caraca Nossa Toma mano Toma mano Caraca Tem um bicho Que não toma Dando de jeito Beleza Vamos aqui O X de novo Olha aí Queima mano Nossa Isso é muito insano É muito forte Esse daí E esse daqui Não toma Agora tomou Bora Vamos aqui galera Ela Vou upar Bastante a velocidade Ela é muito lenta galera Cara É muito devagarzinho Vou upar aqui Pra não deixar aqui Uns 200 de velocidade Acho que já vai melhorar Bastante É Vou pôr um pouco mais Tudo bem Vamos upar aqui HP também Que é essa daqui Diferente do Rock Drake Galera Essa é bem faquinha Vamos lá É verdade hein Mas ela tem muito potencial Sabe A porrada dela Ela não sei como Mas dá muito dano Assim Quando ela tá um pouquinho Mais forte A porrada dela Dá muito dano Caraca Olha só galera Não podemos subestimar Que o ômega era Não podemos subestimar Porque tipo Literal Nossa cara Mano Ela upa muito por cento Quando a gente upa um ponto Só falta 20 pontos Mano Aí Uh Caraca Ainda bem que eu não vou formar com os outros Eu não vou formar com os outros não Cara Que não vou aguentar Meu dedo não vai aguentar isso Beleza Top Beleza galera Voltei Ela já tá upada aqui Já usei uma poçãozinha de cura Vamos ver a evolução do bichinho galera Olha só O nosso 48 galera Mil de dano Nossa O que é isso cara Eu matei um bicho aqui Que ele Oxi Nem sei que bicho foi esse cara Me deu um monte de efeito aqui E deixou os negócios roxo Deixa eu ver o que é isso aqui Aham Nossa É armadura cara Olha isso cara Tiração mágica Isso aqui é fraco É tudo É tudo fraquinho galera Nem precisa Vamos aqui agora Fazer o seguinte Olha Já tá bem mais rápida Um peru cara Alpha Funix Toma mano Morre mano Caraca Muito top Cara Ih Nossa Tem um baú aqui Esse baú aqui Beto Nossa Caraca É caro Beleza Muito caro galera O Baúzinho ali Agora tá na hora Específica galera Vamos utilizar As habilidades dela Vamos usar aqui nesse ômega Que tem muita vida Vamos usar primeiro aqui galera O C Olha só Os meteoros Ah Não pegou Putz que vacilo Então vamos usar o X mesmo Olha aqui Olha isso Ela tá dando muito dano nele Cara Olha aí ó Ela dá muito dano O segundo mundo Olha isso Caraca É mano Não zoa não galera Olha isso Muito bom galera Vamos pegar aqui mais um ômega soco Ó Estamos formando bem galera Estamos evoluindo bem Olha isso Muito parmo cara Vamos aqui usar O X galera Que não contou muito bem ali Nesse carinha Vamos pôr lá Que tem mais criaturas Acho que aqui embaixo Olha isso Cadê essa Aqui ó Pronto Vamos atacar aqui galera Tem uns bichos muito inseto aqui Olha Dá um X aqui Oh Olha isso E vamos tacar o C também Logo de cara Vamos tacar tudo aqui Ó Nossa cara Ela detona demais mano Aí Aí Olá garanjinha Aí Faltou Tinha bugado Caraca Nossa tem um fênix Ultimate volátil fênix Caraca Da hora cara Vamos matar Mata ela Mata ela Ela foge cara Top Eu caí É Eu caí Cara Nossa Que dó mano Chovendo muito Ah tá chovendo aí Coitado Doido Ainda bem que não caiu na hora da mãe É verdade Realmente Tá Beleza galera Já testamos aqui A nossa Grande Solar Mano Muito top Mesmo galera Ela realmente Evoliu bastante Depois de upada E Lógico Não superou Rock Drake Muito É muito absurdo Rock Drake E galera Vamos Fazer o seguinte É Eu vou estar mostrando a vocês aqui Como é que tá ficando a organização da base E já vou finalizar esse vídeo por aqui Porque É Um vídeo mais básico galera Domamos Domamos aqui Esses Unix E farmamos com ele E Próximo vídeo galera Eu já vou planejar Galera Um vídeo insano galera Domando uma criatura bem top Pra gente farmar bastante Com ela Bem forte E Eu já planejo galera Domar uma criatura Já aqui Pra deixar na base galera É Pra gente já começar A evolução dela Porque tipo Eu vou Vou estar domando todas as criaturas A classe Al Beta Alpha Tal E E fazendo os ovos sim Mas eu já quero Ir atrás galera De uma criatura Definitiva Que a gente vai evoluir Ela do zero Com Paragons Isso mesmo cara Vamos fazer uma Pelo menos uma Ou duas a mais Criaturas galera Evoluindo com Paragons E vamos Ir coletando aqui Os dinos aqui galera Normalmente Talvez até Dodô galera Eu posso domar em off Só pra fabricar ovo Pra mais na frente A gente conseguir domar Um omega diretamente Cara E aí vai ficar Muito top mesmo A base galera Vamos ter bicho muito insano E Já vou dar um spoiler galera Um dos bichos Que eu quero galera Pra ir evoluindo Pra deixar ele muito do P É um Shadow Man Cara Eu quero muito Shadow Man Muito insano Quero muito insano mesmo E É isso aí galera A organização Tá ficando bem simples Tô deixando tudo aqui galera Olha só Já escrevi aqui Recurso Tipo Os dinos de recurso Eles não tão produzindo Tanto galera Mas Eu tive uma ideia O Endro também Ele ficou meio abismado Com o que eu falei Mas tipo É que Os dinos de recurso Eles precisam fazer cocô Pra produzir recurso Então galera Eu vou em off E ir atrás de várias Filmias De cada De cada classe galera De recurso Tipo Filmias da caga Então vai ser muito Recurso bem rápido E o ovo É dodô Cara O ovo é dodô E é isso aí Aí tipo Essas criaturas Eu já vou poder Estar deixando aqui De jogar aqui na base Galera E tipo Vai ficar muito bonito São criaturas bem daoras E os dodôzinhos Ficam E os dodô e fiôme Que são feinhos E pequenininhos Já vão ficar lá Trabalhando Fazendo o serviço Deles E É isso aí galera Valeu Cara Muito top o vídeo Valeu Falou galera Dá um chava É isso aí Grande Beleza Fiquem aí Com essa imagem Olha só Que grande Rock Drake Valeu galera Falou Fui mano